Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Antigamente tinha um montão de comercial bem criativo na televisão, né? Alguns foram criativos até além da conta e acabaram dando uns probleminhas na justiça. E tem até uma série de vídeos aqui no canal sobre eles, pra quem tiver curiosidade, que tá aparecendo no card aqui em cima. Tem outros que fizeram bastante sucesso e que viraram até assunto entre os colegas no dia e o seguinte, mas independente de se ele era bão ou não, você já se perguntou alguma vez quanto que custava pra fazer uma propaganda na TV? Pois é, eu me perguntei, mas eu primeiro tenho que te dar um recado, que é uma coisa interessante, que na semana do dia 24, em comemoração ao Halloween, o dia das bruxas, nós vamos fazer a Semana do Mistério aqui no Nerd Show. Então você está convidado, tá? Toda semana vai ter conteúdos crocantes e de medinho, medinho, medinho leve, tá? Mas vai ser bom, você vai gostar. Certamente que sim. Bom, mas então vamos ver aqui quanto que custam os anúncios na televisão, que eu acho que você vai se surpreender assim. Então, vambora! Antes da gente começar a falar dos valores, se você começar a fazer as contas pra ver se dá pra você pôr seu comercial na TV, vamos voltar lá atrás na história e conferir qual foi o primeiro comercial da história. O primeiro, o First, vem lá de julho de 1941, da marca de relógios estadunidense Bulova. A Bulova foi fundada em 1875 e inovou bastante ao lançar o primeiro comercial de TV da história, mesmo que ele não fosse lá grandes coisas, né? America runs on Bulova time Na verdade, ele era só uma imagem tremida do mapa dos Estados Unidos com um ponteiro de relógio da Bulova em cima e um narrador falando a frase, America runs on Bulova time. E na época nem teve uma audiência muito boa, já que só existiam cerca de 4 mil televisores instalados em Nova York. Ah, e sabe quanto custou esse comercial? 9 dólares. Mas calma que isso foi lá nos anos 40, né? Mas tá, esse foi o primeiro comercial no mundo. Mas e por aqui no Brasil? Por aqui a coisa era um pouco diferente, já que no início os comerciais de TV funcionavam como uma adaptação dos comerciais de rádio. Ou seja, era só um locutor de rádio lendo um texto sobre o produto, com o produto lá do lado dele. E às vezes ele até fazia um carinho no produto também. Na verdade, é que nem a Sonia Abrão entrando e falando assim, olha gente, ela entra assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês, tem que ser com, ela entra assim, mas vamos falar então desse, desse capacete aqui do Jasper, né? Olha só, ele é, ela tá fazendo carinho assim, olha, funciona mesmo, né? Além disso, lá no início, a TV era ao vivo, então era normal que os apresentadores cometessem alguns erros na hora de falar sobre os produtos, né? E aí era na base do improviso mesmo. Já um dos primeiros comerciais gravados da história foi o do Todd, com as garotas propagandas dançando e cantando ao lado do Todd e falando o tanto que o Todd era bom de serviço, era bom mesmo. E por falar nas garotas propaganda, elas começaram a entrar em cena ali em 1951, através da TV Tupi. A primeira foi a Rosa Maria, dando início à era das mulheres bonitas na TV, tanto pra chamar atenção dos garotos, quanto pra se vir meio que como um modelo pras garotas da época, né? Aí tem as controvérsias e tal, mas o plano inicial era esse aí. Elas ganharam até um status de estrelas de cinema, sendo valorizadas pelas revistas femininas na época e tudo mais. Hoje em dia, mesmo que de um jeito bem diferente de como era antes, isso continua. Mas uma profissão que acabou ficando pra trás eram os letristas, sendo que eram eles quem faziam os cartazes publicitários. Sabe quando você ia apresentar um trabalho na escola e sempre tinha aquele que fazia o cartaz? Pois é, o letrista era mais ou menos isso aí. Só que claro que a coisa toda era bem profissional, já que era bem comum que as câmeras focassem nesses cartazes, enquanto os locutores narravam falando sobre o produto. Tá, mas agora que a gente já sabe como que a coisa toda começou, vamos falar do que interessa, de quanto é que custa pra fazer a tal da propaganda na televisão. Bom, pra começar, não tem nenhum valor certinho pra isso não, porque depende de um montão de coisas. Depende da duração do comercial, de que horas que você quer passar ele, em qual canal e em qual programa. Quanto maior for a audiência de um programa, mais caro é pra você colocar um comercial no intervalo dele. E é justamente por isso que as emissoras brigam tanto pra ver quem vai ter a maior audiência. Imagina um programa que tem zero de audiência. De que adianta ter um comercial ali se você sabe que ninguém tá assistindo ele, né? Os valores mais atuais que a gente tem são de abril de 2022, onde o Jornal Nacional segue como tendo o maior valor pras propagandas. E sim, por mais que tenha gente que até amaldiçoe ele e tudo mais, ele e a Globo seguem tendo a maior audiência da TV, então também tem o maior valor pros comerciais. E falando de valores mesmo, um comercial de até 30 segundos no intervalo do Jornal Nacional chega a custar R$887.100. É porque o R$100 é só pra falar assim, ah, vamos pôr um quebradinho pra gente falar que a gente não cobra tudo redondo, né? O R$7 também é coisa de marketing digital. A gente faz isso também, né, Bárbara? Tipo, os quebradinhos... Não, paga... Os quebradinhos é nota fiscal, meu. Aí, ó, tá vendo? Viu? A Bárbara tem... Já na novela das nove, o valor pra quem tiver querendo colocar um comercial lá é de R$877.900. Isso na Globo. Mas vamos conferir também como que andam as coisas em outras emissoras, né? Tipo a Record. Por lá, o Jornal da Record é o que tem o maior valor, né? Onde um comercial chega a custar R$719.880. E em segundo lugar vem o Domingo Espetacular. Esse moço infelizmente faleceu, mas eu... Olá, tudo bem? Só lembro disso aí. Olá, tudo bem? Que cobra R$687.630 por um comercial de 30 segundinhos. Indo da Record pra Band, lá o programa do Faustão é o que aparece com o maior valor. Sendo que pra um comercial de 30 segundos é preciso pagar R$712.000. Esse aqui já foi redondinho, Bárbara? Não tem nota fiscal. Ah, e só pra comparar entre o programa do Faustão e o Domingão do Hulk, nele a Globo cobra só R$375.000 por um comercial. Quase que a metade que a Band cobrava pelo Faustão. Mas você já abriu a quantidade de comercial que tem, não só no intervalo, mas no programa do Luciano em si? Tem muito comercial. E ele sempre fala assim, eu tenho que falar do banco, não sei o quê, que eu com um querido. É sempre assim. Mas pra quem quer anunciar na Band aos domingos, durante a Fórmula 1, aí o valor é de R$665.500. Já na RedeTV, os valores são mais em conta, né? Sendo que o programa Encrenca é o que tem o maior valor, chegando a cobrar R$287.500 por um comercial de 30 segundos. Em segundo lugar, vem o programa Mega Senha. Por favor, não confundir com a Mega Senha, porque na Mega Senha você ganha. Na Mega Senha, ele você tem que pagar, né? Ele cobra R$260.050 pelos comerciais. Esse aqui eu já gostei porque tem um tom de promoção, porque é R$50.000, entendeu? Por que eu pagar quanto? No SBT, os valores divulgados são do finalzinho de 2021. Mas mesmo eles estando um pouquinho desatualizados, ainda assim dá pra gente ter uma ideia de quanto é que o homem do baú cobra pra ter o baú dele, né? Porque o baú tem que ter dinheiro, então é assim que chega lá. É, tá bom. E claro que por lá, o programa do Silvio Santos é o que tem o maior valor. Cobramos R$639.000 por um comercial de 30 segundos. Imagina, Bárbara, você é o dono do canal e o seu não é o negócio mais caro? O comercial mais caro? Tem que ser, né? Então aí também é dose. E em segundo lugar, vem a Praça é Nossa, onde pra anunciar no intervalo você tem que desembolsar R$590.700. E se você tá achando que os programas aqui no Brasil cobram caro, nossa senhora, você tem que ficar sabendo que no Super Bowl, que é meio que a final do campeonato de futebol americano lá nos Estados Unidos, cobra R$32.000.000 por uma propaganda de 30 segundos no intervalo. R$32.000.000. Você tá doido? Eu tô passada, chocada. Mas ó, vale lembrar que esse valor aí não é pra produzir a propaganda não, tá? Mas só pra anunciar ela durante o intervalo de um desses programas. Ou seja, pra quem estiver anunciando, ainda tem os gastos que vai ter pra produzir a propaganda, né? E tem muita propaganda por aí que só pra produzir ela foram milhões e milhões de reais. É mesmo, é? E falando nisso, você sabe qual que foi o comercial mais caro do mundo? Não sei. Se você não sabe, não tem problema nenhum que eu te conto aqui, né? Ele foi um comercial da Chanel, um que mais parecia um minifilme. Só pra você ter uma ideia, foram gastos R$33.000.000 nesse comercial, o que dava pra comprar pelo menos uns 3 perfumes da Chanel, mais ou menos na cotação atual, né? A propaganda conta com o Rodrigo Santoro e a Nicole Kidman, sendo que a Nicole pediu um cachê de 3 milhões de dólares pra aparecer por menos de 2 minutos. Acho que 3 milhãozinho por 2 minutos é justo, né? Aí eu trabalhava uns 10 minutos e aposentava também. O miserável é um gênio! Daí imagina só se eles tivessem passado essa propaganda lá no intervalo do Super Bowl. Aí ia ser o quê? Uns 65 milhões de dólares no total, né? O que se for converter pro real, pelas minhas contas aqui, nossa senhora. Os comerciais com certeza são uma das principais fontes de renda dos canais de TV, mas eles não são os únicos, não. Na verdade mesmo, a TV tem mais uma maneira de ganhar dinheiro além dos comerciais. No caso da TV por assinatura, os canais pagos recebem uma cota daquele pagamento, que costuma variar de acordo com o número de assinantes que eles têm. Mas na TV normal, não tem essa cota, né? Daí eles têm que arrumar outro jeito de conseguir lucrar. Além dos comerciais, eles também podem fazer o merchandising. O que é o merchandising? Isso é quando você tá vendo um programa aí do nada, mas não, né? Apesar disso também ser uma forma de merchandising, na verdade o que eu tô falando é quando nos programas o próprio apresentador tira um tempinho ali pra mostrar alguns produtos por lá. Por exemplo, o merchandising dessa deliciosa camisa do Nerd Show que tá aparecendo aqui embaixo, tá? E ela tá lá embaixo também, ó. No vídeo, você pode ir lá, clicar na loja e ver os quatro modelos de camiseta, de estampas que tão lá, tá? Além disso, até mesmo em novela tem esse tipo de coisa. Claro que lá os atores não vão parar cedo. Você, ó, sei, eu não sei, isso aqui, você já comprou o Avon hoje? Não é assim? Na verdade, o que acontece é que nas novelas os personagens vão começar a usar algum determinado produto de uma marca e deixando bem óbvio mesmo que eles tão usando aquele produto, por exemplo. Eles vão tomar uma Coca-Cola assim e vão falar assim, ah, que delícia, Sam. Coca-Cola. Na novela Pantanal mesmo, tem um monte de coisa assim, como por exemplo a Juma usando Dove e o Zé Leôncio bebendo Itaipava. Nesse caso, a Globo não chega a informar os valores exatos que ela cobra, não. Mas o estimado é que cada cena assim, elas recebem ali por volta de uns 5 a 8 milhões de reais, né? Porque o 30 vezes no sucessão. Outro jeito de conseguir dinheiro é através do aluguel de horários. Ou seja, as emissoras alugam o horário na TV pra exibição de outros programas. Quem costuma fazer muito isso são os programas religiosos e de televendas, que pagam por aquele horário pra poder exibir seu conteúdo. Tanto é que antes desses programas, assim, essa é uma produção original, que é aquele tipo assim, eu não sei o que vai vir depois disso aí, não é culpa minha. Aí começa. Isso é bom pras emissoras porque elas estão recebendo a grana do aluguel, né? E ainda não tem de arcar nada com os preços pra elaborar aquele programa. Então mesmo se a audiência for baixa, ele ainda tá recebendo o dela ali. Olá, eu gosto de dinheiro. E por fim, tem também o licenciamento, que é quando a emissora transforma suas produções em marcas e vendem produtos relacionados àquilo. Como por exemplo, quando você vai comprar o incrível DVD com todas as 14 temporadas completas de A Grande Família. Além disso, tem várias novelas e programas que costumam vender peças do figurino que foi usado por alguma personagem. Tipo, pra quem sempre quis ter aquele óculos e a peruca da Nazaré, né? Era só ligar no CAT, a central de atendimento ao telespectador, pra saber onde que você podia arranjar esse look, né? Depois de saber esses preços tudo e ver que ainda continua bem caro anunciar num programa de televisão, ainda vale a pena. Hoje em dia tá tudo na internet, né? Quase ninguém mais assiste televisão, assim. Quase ninguém, a gente fala, mas muita gente já assiste. Então não é meio que jogar dinheiro fora, que você tá pensando aí? Na verdade, não. Tá certo que hoje em dia tem bastante gente na internet e nas redes sociais. Mas não é como se um eliminasse o outro. Não é porque você assiste YouTube que você não pode mais assistir televisão, né? Num estudo feito pelo Hub Entertainment Research, mostrou que um comercial na TV é lembrado por 62% das pessoas que vêem ele. Enquanto o comercial no celular, só 46% das pessoas lembram. Então mesmo que as redes sociais sejam bem importantes, e que tem muito youtuber por aí que tem mais audiência do que vários programas de TV, ainda sim compensa para as marcas fazerem comerciais específicos pra ela. Até porque na TV não tem ou você pular o anúncio depois de 5 segundos e pronto, né? Se você tá vendo aquele programa, você acaba vendo o comercial junto também. Então qual que é a moral da história depois disso tudo? Anunciar no Nerd Show é sempre a melhor escolha, né? É um mix entre internet e programas de televisão e nem chega perto do valor da televisão, tá? Então comercial.net.com.br e você ainda trata direto com a Bárbara. Olha só que privilégio, hein? Aí sim é bom demais. Bom, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo e do merchan final. E se você gostou, inscreve no canal se você nunca chegou aqui antes, né? Vai ver aqui os vídeos que tem no Nerd Show. É capaz de você gostar bastante, tá? Escreve aí. Boa, vou ficando por aqui. Mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus.